A lei que gostava de ver o personagem do seu nome, Ana e Maria Fica. Então, a lei nos empateava com a grima de personagem de Ana. Ana, ela fazia-nos uma marcha peculiar, ela fazia-nos algo no papel, e ela fazia-nos uma cara que ela fazia-nos uma limpeza do papel de Anular, e a primeira, ela fazia-nos uma roupa de。 E a primeira, ela fazia-nos uma limpeza, a limpeza pulpura, e com o nosso limpeza. E com o nosso limpeza. Tanto é a nossa limpeza hoje, as pessoas se acusam da oportunidade, Então, nós temos missas de coroa, e com os nossos assistentes de necessidade, nós temos missas, nós também é empatígonos, nós temos missas, algumas missas, a preceboca, a lana da ponte quinto, irmão, o bueira da ponte do irmão, cada igreja de madrugada, o posto do mar, o posto do curadinho, a preceboca, missas da guia em dia, decorada da glória, o recepia, que não precisamos de Cristo, o restaurado de Maia, passamos simplesmente, em uma tradição, na galá, na lente, o que nós temos agora, o mestre, o mestre, então, se sai em mim, na chão, tocante, o mará, e entende, missas da guia em dia, na arte, agora. Antes de nós, algo portuguesa, missas nós, experiências, da religião, da experiência, de uma outra pessoa, religião, da que ele tem experiência, de uma outra pessoa, pela espiritualidade, na rainha, de uma outra pessoa, da água, perfeita mesmo, de repente, passou um grado, mas vai ver a droga, passou um grado, vindo para a missa de aurora, sempre o que diz, escrito, vindo para a missa de aurora, do verão, mamãe, tem uma cara, a missa de aurora, e, a mim, a nossa parte de aurora, de uma missa de aurora, que, uma missa de aurora, durante a aurora, eu te quero acaso, até as minhas quatro horas, ou durante a aurora, eu me 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 me, mas, eu me 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 me. e, então, eu fiz um grado, e que preencha de uma pessoa pelo ato de sábado a ordem da a vôo é se você quiser querer eu vou por toda a estrecha a vôo é se você quiser abrir um mês eu vou por toda a vô disponibilidade a vôo é se você quiser a vôo é se você quiser a vôo personal nós vamos por Deus porque a vôo usa a tradição de uma pessoa a vôo é se você quiser eu vou por toda a vôo a vôo usa a vôo é se você quiser os vôos de que estar com sempre, e eu vou acabar com a banheza antes daquele hora de banheza que está na área em que eu gostei. E está aqui, o dado momento, passou a firmar uma necessidade antes da necessidade de aglomerar, talvez seja da unidade que está para banheza, talvez seja para ir à nossa igreja. O que passou é simplesmente que a menina de banheza precisa de banho aqui. Mas eu vou acessar a camp de campo, eu vou acessar a camp de campo, eu vou acessar a camp de campo, para a escola, passando a camp de campo. Mas eu vou acessar o dado momento, eu vou acessar a vida que está na área do qual é o que é que você quer. Quando Ana também, Ana também, analiza essa, Ana a vida de mim próprio experiência. Dentro, dentro de isso, você tem que Ana estava aqui em gana, estava aqui em gana de experiência a Deus, e estava aqui em gana de lhe dar a Deus como se ele, o Deus estava assim, mas não vai ser nada a dizer que Deus em gana, a grandeza de Deus, se ele realmente, quando está mirando o mundo, digo, a tua bendição na e pergou-se mais com a vida, bendição na e o mundo, a tua cabeça e Deus a bendição ele para a tua cabeça e Deus não vai ser nada a Deus. Eu tenho que dar a sua cabeça e eu não sei se você quer que eu não, mas a Ana estava dando uma necessidade, sim! Ele estava dando uma necessidade, mas agora é pela higiene, é a outra necessidade, então, o outro que nós está a pensar que você também quer, em vista de necessidade. Estava em uma necessidade, a falta de praia, esta porta, ali ó Deus, fora com Deus com a necessidade. Mas no momento que a necessidade de uma alineada, ali ó Deus. Tem o próximo viado que a gente tem muita necessidade de uma alineada, esta porta do Cristo. Mas no momento, há alguns da nossa alineada, o coro que trabalha com necessidade, ele é necessidade de uma alineada, ele aporta o que é necessidade de uma alineada. Ele aporta o que é necessidade de uma alineada, onde ele vai descer de personal, ele vai esquecer o seu problema aqui. Quando ele vai esquecer o problema aqui, Deus lhe dá aqui, me dá agradecido quando eu falo com a razão. mas o perdão, ele vai com alandão, mas. Ele vai com alandão, mas. Ele vai com a alandão, mas. Ele vai com a alandão, mas. Que ele vai com a alandão, mas value a verdade? Ele vai com as alandão, mas e deve? Ele vai com 11 meses, isto é uma alandão, mas a alandão tchau, ele vai com alandão hata, margem as alandão, mas não é invasão, mas. As garsрупasemandas a realizar o nosso grupo where they vir na escala e com osmieios, O que é o pecado? O pecado está muito bonito. O pecado está muito bonito que nos dá a ser o fato da a raça. É descrito que nos deduzia ele ao fato da vida dura nós. Por exemplo, nos está consciente que nos dá a cumpra o pôr do pôr do pôr. Nos está consciente que Deus é o que nos dá a cumpra e o pôr do pôr. Que é o nosso meio que passou para mim, deixando a vida e o pôr do pôr. Está vendo? Nós estamos na doença pétala, pétala por duas lucas. Mas nós não está a cumpra osова de correira, pôr eleva o pão aqui. Ele vai uram a outra gopõe. Você está a outra gopõe, tá? Você está por eu fazer o pênico de nosso alto. Você fica na hora de lucha, você tem o manual para trás dela ao outro, gente. Você não passa. Você está meio no ímã na colher. Você está é o que está dentro da vez de ele, sabe? Você passa meio no ímã na bórtida. Você está indo ao outro lado. Não estou compreendendo a minha vida. Não estou a comprar um método. Não estou discomfortando. Não estou até com a Deus, algo mais. Nós está fora que Deus vem de ajudar a nos tribular. Mas não estamos dizendo que a gente tem o que serve o limite. Não estou dizendo que o seguinte... Não estou dizendo que o mundo está expôs na parte... A verdade é a nossa da tonia extra. Não está indo perto e na questão. A gente não está abençando a nossa vida. O vosso é que Deus vai continuar no mundo. Eu sou uma vida no qual agora eu quero ir para mim, mas eu também quero ir para mim algo mais, para eu supo aprender o nome da igreja. Eu também acho que realmente Deus está pedindo a minha raça, a dizer que é um bom cristiano mais, um bom cristiano. Então, ele me deram, ele me deram, ele me deram, eles 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 me deram. Deus que está com eles progenists, mas ele vai nos oferecer a minha terra de Deus a todos os trabalhos. Jesus, eu tenho na lei comosito um prazo de Deus e Ele me deram, E apparecei esse Senhor? E Ele Misericórdia? Iélicos acho que cantamos a Deus. Eu tenho que você ter um rei dode dode, rei de preina, rei de paz. Assim, você vai gerar aqui o novo planMONICAL. Eu queria ter um apartamento muito bom, mas eu disse, ele passou para entender um mapa que eu fiz, ele falou que era rei de reina, ele falou que era rei de reina, ele falou que era doida de doida de doida. Mas dúvida de economia do que eu fiz e já não falava doida de doida. Duta de economia do que a gente falava no mesmo tempo e ela se ameaça. ты caminharam mas o mamãe, vou dar o primeiro escolha da nova outra estou falando de uma escolha a nossa diversidade a religião da escolha da outra eu acho que é uma espiritualidade a espiritualidade a melhor ser uma casa totalidade a nossa história uma casa totalidade de uma espiritualidade para apanhar-se as anunçãs Ele está fazendo a conferência de totalitar e no quarto ele apanhar para você lá e quer dizer a senhora que vai ser a senhora no mundo da igreja que vai ser a senhora da vida de Deus a ver o juiz que o quarto está te desperado a Deus não é louco Deus é papel Deus é papel nós estamos virando o nosso mal Maria então ele vai precisar o quarto a ar-se as anunçãs e ele vai como se chama magnificada de Maria Maria é que está pensando Senhor de Deus Ele é a-se-sa Ele é a-se-sa Ele é a-se-sa e a-se-sa então ele vai precisar então ele vai precisar minha esperança é a minha propria que está falando a senhora que ele faz mil recebidos que ele vai precisar que ele vai precisar que ele vai precisar que ele vai precisar com grande a Incred прибees A-se a fita do contexto E essa é a direita de totalidade. Quando os jovens começam a nossa vida a boca do cristiano. Não está perto de ser a cristianismo. A boca é essa e com a boca do cristiano. A boca é essa estrecha e com a boca é a boca. A boca é a boca. E não está parecendo de um novo valor aqui. Ele está parecendo de um assuntimento aqui. O que é que deixou? A boca é a boca. O que é que deixou? A boca é que não eu tenho que ir para o cristiano. O que é que deixou? Não está. A boca é que chamou alicina. O que é que diz que é a boca? O que diz que está só? Você não sabe? O que diz que é que diz que está? Como é que diz que está A gente usa a água que me ligia, porque me ligia na água e era como me ligia na água. E a gente usa a água como grande de me ligia na água, como um grande, que é como a água que me ligia na água. Algo que você está aqui na água? E este curta que está por uma vida pessoal como um grande você está ali, que tem também uma vida usa fior, o lugar do menos no campo dele é, está participando no campo dele. A smashedão é essa luz na água que você está ali no campo dele, mas já sabe que a água que me ligia pra água. Há amor e felicidade, mas não vou ver o que vocês aprendem a fazer da forma de viver com o seu amor de João. Não vou ver o que vocês aprendem a fazer com a vida, realiza-me esta beleza, que sabe da quadra do contexto de Deus. A, a realizar, porque tu incluibas o todo espiritualidade, Pois aqui não é estranho já, só o corpo de dióso, que dióso que os antepassaram a pátria de a cabecinha. Parece que é dióso, a grandeza dióso, dióso, sem liberdade. Quando é dióso, lá dentro da vida original do mundo, a do Senhor dá um impedimento de pintar o Senhor. Lá, lá, caminai, que é o propósito máximo que está na vida. Não há coisa química a filho de um sedem, ele criou um impedimento de que isso que é diplomável, portanto, 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 portanto. Portanto, quando ele instaure como um abenço a sua família que enfrentar o corpo em. É lindo cada vez milho de pessoas que estão searingindo. Mas, é lindo mesmo, são cinco milho de pessoas que estão em portanto. Agora, quando o homem, o homem da pauta, o que é assim, que é a garra assim na lei, o sombra que começa a exigir, mas nós dizemos para cada um de nós, para um ano, para um ano, e nós cada um de nós, e contra Deus, Deus que mochou, ou contra Deus, Deus natureza, ou contra Deus, Deus anjero, a igreja com um heighten em um moldado, o que é, que é o kinyoés e o ímpio 뜻 classes, é, todos li a um tratamento que podemos entender, que é o tらい do ímpio que é que é, o aloço que é um cagrejo, estano. Os cérezos e o ímpio tinh profeten, e a ter verdade nossas alunço, é oversized na Jackal Japan e o minimum o muito tamanho do id, e os sonhos, viremos por überall. gente já vai imaginar como uma resposta, a resposta para o Senhor do que eu gostaria de dar um nome para o Senhor tem que dirigir um lábito, o que eu Coasto tem que dirigir um pouco de frente a primeira, o que o Senhor do que tem dirigir um pouco de frente no momento como se acessar, no momento como se acessar que passa uma bonita no trem, que usa a fondo para pegar o páscoa pra ver o páscoa, que virá esse jogo, que leva o páscoa ou ta ou ta ou ta, que passa uma sede, que virá uma máquina, que virá uma bebê você faz tempo de Báscoa, o Doutor de Helena, você vai sempre virar a missação de Boutinho. O Doutor de Helena, que é o mesmo que o pai, você vai sempre continuar a missação de Báscoa, cada vez, cada vez, cada vez, o estar aço, e também a missação para você virar os passados, o Bodeoso, a preparava a cor. O Bodeoso, que quer originar a cor. A cor, que quer originar, o ador da Boutinho Báscoa, Um cristiano amigo, para que Jesus vende de nada, um cristiano amigo na porta, uma aliança de nada, um king contra o vende de nada. Ainda tem desculpa que o vende de nada. Em primeira, eu estou muito agradecendo, eu estou agradecendo, por que o parê de Santo, eu estou muito parada para saber onde está a falta de verdade, que Deus está alda, que Deus está a aliança de nada. E também o que eu imagino a presta! Se ele não quiser, ele vai estar na minha casa celebrado com aniversário ou vai ter um outro curso. Então, eu vou vir com o tempo, eu vou estar com a porta, vou estar com os dois novos na minha casa de casa. E lá, desde o momento, a ordem de Deus que comprasse o meu nome? Que comprasse o meu nome? Que comprasse o meu nome? Eu sou uma alma de tudo na minha! Eu não posso aguentar o meu nome? Mas o que eu não posso acessar? Amém.